Sucesso! Olha, já parou pra pensar que é final de ano e aí vai ser aquela correria pra você correr e comprar. Então você vai fazer o seguinte, você vai passar no Sucesso essa semana, você pode encontrar as novidades da linha em ouro, né? Isso, nós estamos com muita promoção nessa semana, Natal já está chegando, não pode deixar pra comprar seus presentes de última hora. Relembrando que atacado só 10 peças e 35 reais. E você vai revender e claro, vai faturar bastante. Vamos dar um exemplo de preço? Aqui é ouro e tem certificado de garantia. Toda peça, tá? Vai com certificado junto. Aqui nós temos argola ou brinquinho pendurado ou fixo de pedra da lua por 43 reais. 43 reais e aí você pode presentear ou você que vai atender a sua cliente vai revender por um preço muito bom. No mesmo preço por 43 reais o pingente de letra. E aí você vai ter várias opções pra atender. Agora gente, o sucesso é fábrica, te dá garantia. Você tem também embalagem, todos os acessórios e tem os lançamentos, né? Isso, essa é a pulseira da novela das oito, folheada prata por 7 reais. E vamos receber ainda outros modelos dessa semana. E olha como fica bonito na mão. Mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui, ó. Ó que bacana. E você vai receber mais novidades dessa semana. Vamos mostrar mais, vamos mostrar mais. Folheado a ouro por 2,50, várias gargantilhas de modelos diferentes. No mesmo preço a gente tem pulseirinhas, tornozeleiras, tudo por 2,50. Por 2,50. Então não tem mais desculpa. Você, antes da corrida de final de ano, você já pode chegar com calma na Sucesso. Em dois endereços com super atendimento. Então vamos lá. Aqui é Lapa. Na rua Albion, número 50, telefone 38314155. Tem também a loja de Santo André. Isso. Na rua Senador Flacker, 250, telefone 44388266. Venha conferir as novidades da Sucesso. E aí, vamos lá.